Recebo a seguinte pergunta, Filipe, violino laminado pode ser ajustado? E essa resposta que eu vou passar hoje serve para violino, viola ou violoncelo, tá bom? São os instrumentos que a gente trabalha aqui. Enfim, vamos lá. Como sempre, agradecimento por nos acompanhar e nos auxiliar em divulgando o canal, aos caros amigos que estão inscritos aqui, fica nosso agradecimento. Recados, podem nos enviar o instrumento para ajuste, como vocês sabem, de onde estiver, é só entrar em contato através do WhatsApp aqui na descrição. Esse mesmo veio para ajuste. Nós temos instrumentos de madeira maciça, né, que é do bloco, ele é esculpido, e nós temos instrumentos de laminado, que são instrumentos mais simples. A intenção dos instrumentos de laminado, ao contrário do que, às vezes, algumas pessoas podem pensar, não é afrontar os grandes instrumentos. Não, é um instrumento para quem não tem condições de comprar um instrumento de madeira maciça e interessar nos estudos. Perfeito. Depois a pessoa vai adquirindo instrumentos melhores. Aí a pergunta é, se esses instrumentos de laminado podem ser ajustados? Resposta é, sim, não só podem, como devem. Os instrumentos de laminado apresentam excelentes resultados após os ajustes. A gente tem ele sem ajuste. Ele com ajuste vai melhorar muito. E aí tem mais uma questão. Um instrumento laminado sem ajuste, olha que interessante essa questão. Então, um instrumento laminado sem ajuste, você dificilmente vai conseguir aprender. Você vai ter que superar os problemas do instrumento, além dos seus problemas técnicos. Ou seja, você tem que ajustar. Um instrumento de madeira maciça sem o ajuste, a mesma coisa, quase que um enfeite, né? Agora, olha, é uma comparação... Eu vou fazer aqui, só para a gente entender, mas não é uma comparação que vai definir nada na vida do músico, né? Um instrumento laminado com ajuste, você vai ter uma maior facilidade na sua tocabilidade do que um instrumento maciço sem ajuste. Entenderam? Agora, a questão é, ajuste o seu instrumento. Nós ajustamos diversos, já ajustei muitos instrumentos laminados, tá bom? Então, podem entrar em contato para nos enviar um instrumento, ou trazer, vir aqui no ateliê, mas independente de ser laminado ou não, você pode ajustar. Eu recebo a seguinte pergunta, instrumento, o filete desenhado pode ser ajustado? Claro que pode. Não é porque ele é laminado, porque o filete é desenhado, que ele não pode ser ajustado. Pode ser ajustado. Não tem nenhum problema. Muitas das vezes, né, os instrumentos de laminado vêm até, assim, com mais problema de ajuste do que os outros instrumentos. Certa vez, né, uma pessoa perguntou para mim, nossa, quando eu passei as nossas opções de ajuste, nossa tabela de ajuste, né, que, como vocês já sabem, ela varia de acordo com a qualidade do cavalete. Eu explico o seguinte, olha, eu vou fazer o ajuste dos 11 itens, ajuste de cravelha, pestana, passo a lista. Fica muito claro o que vai ser trabalhado. Não é na cabeça do músico uma coisa abstrata, não, não. É muito claro, é isso, isso, isso. A pessoa falou assim, nossa, mas esses valores vão independer a qualidade do instrumento? Eu falei, olha, a gente faz o trabalho em qualquer qualidade do instrumento, mas não é porque o instrumento é um pouco melhor que eu vou cobrar mais caro, não, é o mesmo valor, né. Aí a pessoa, ah, é porque é meu instrumento, é um instrumento bom, até comentei, falei, imagina, não, na verdade é um instrumento mais simples. Aí eu falei, olha, mostrei para a pessoa, né, o instrumento que tinha vindo para ajuste e o dessa pessoa, que era um instrumento mais simples, estava muito fora de ajuste. Falei, vai dar até mais trabalho. A pessoa, nossa, é verdade. Então, às vezes, um instrumento simples, ele vai atingir um resultado fantástico, né, depois dos ajustes. Mas, para mim, aqui, pessoalmente, no trabalho, na bancada, na lida do ajuste, ele, às vezes, me dá até mais trabalho de ajustar, porque a pestana vem mais alta, as cravelhas vêm totalmente fora de medida. Então, eu tenho que ter até mais trabalho ali no ajuste. O resultado para o músico é fantástico, mas, para mim, aqui, dá até um pouco mais de trabalho. Então, respondendo de maneira clara, instrumentos de laminado, instrumento com filete desenhado, podem ser ajustados? Sim, com tranquilidade. Não só podem ser ajustados como devem. Se você não ajustar, você não vai conseguir ter um aprendizado eficaz e vai desistir. Já contei para vocês milhares de histórias de músicos que desistem do aprendizado, não pela qualidade do instrumento, mas porque ele não está ajustado. Às vezes, o músico diz, ah, eu vou comprar um excelente instrumento para aprender. Perfeito. Tá certo. Tem mesmo. O melhor que você puder. Mas aí, não ajusta. Não adianta absolutamente nada. Nada. Um excelente instrumento sem ajuste. Ele precisa estar ajustado. Aí, ele tem eficácia. Aí, ele deixa de ser um enfeite. Quando você tem um instrumento sem ajustado, ele é um enfeite lindo. Põe lá na parede, sem ajuste. Quando você ajusta, aí sim você tem um instrumento musical. Quem perguntou? Espero que tenha conseguido tirar a sua dúvida desde já. Muito obrigado por nos acompanharem.